Já está disponível para jovens de nove estados do Brasil o alistamento militar pela internet. Os estados são Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Sergipe, Pará, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Para solicitar o alistamento online será necessário informar os dados do CPF e de um dos seguintes documentos. Certidão de Nascimento, RG ou Documento de Nacionalização. O alistamento deve ser realizado no período de 2 de janeiro até 30 de junho pelo site www.alistamento.eb.mil.br.